Música Acabei de encontrar essa linda, tudo bom? Olha a cartinha de Portugal que eu ganhei E ganhei uma pulseira muito linda também, obrigado meu amor Música Olá, olá, olá Tudo bem? Tudo bem? Isto eu não faço Uma vez, uma vez Mais para o Porto, acho que eu morei no Porto e na Pó Não dá como celebrar Não dá como celebrar o nome Não dá como celebrar o porto Para o Brasil, se calhar começamos pela pergunta da Ana Pimenta Porquê é que tiveste mais saudades de Portugal? De minha mãe Primeira coisa, minha mãe está a morar aqui, ela não foi para o Brasil Só ele veio pelo meu pai lá Não, eu viajo em Portugal Eu conheci muito tarde, tem Belo Horizonte, né, que é carioca, eles falam assim, com o S e o X lá. Aí eu fui até quando o gente falou. Quando eu fiz o encontro, eu era muito doido. Eu fiz o encontro em Belo Horizonte, que é, sei lá, umas 6 horas na minha casa. Eu vou fazer o ponto com ele. Esse é o pessoal, todas as perguntas que nós temos que fazer. Eu já saí com oitavo no Brasil, eu acho, 10. Mas ele tem muitas mistérias. Mas ele tá no Brasil também. Tem muita fã brasileira. Muito depressa mesmo aqui. Muito contente, muito contente. E tenho a agradecer também ao Hugo, que é a Ana, que estão a ajudar a analisar o seu sonho aqui em Portugal. E ainda temos muitas coisas pela frente. Foi há 9 anos, meu irmão. Você desfundaste muito o teu jeito desde que gravaste os morangos e como é que foi para ti, se tem de saudades. Espera, eu tenho de trocar, eu tenho de trocar. É assim, há muita coisa que mudou por dentro, por fora, continuo quase sem barba, praticamente. Continuo com barba de 15 anos. Não, 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 nós já não conhecemos muito, velho. Galera, essa aqui é a escola onde eles gravaram os morangos com açúcar. Aquela série onde eu mostrei pra vocês, sabe? É essa escola, velho. Pra quem não sabe, morangos com açúcar é uma escola, tipo, onde tem vários adolescentes e eles cantam, dançam. É uma série aqui de Portugal que já acabou, mas, mano, foi essa escola. E, tipo, mano... Eu vou ficar na escola. Eu vou ficar na escola. Eu vou ficar na escola. Eu quero ficar na escola. E aí